Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta no Skyblock Minecraft para vocês e vamos fazer mais um objetivo hoje galera, que é o que? É conseguir, é Golden Nuggets cara, é 4 Golden Nuggets que a gente precisa, então a gente vai para o inferno ali, eu vou levar pouquíssima coisa para evitar e eu vou pôr o peixe para cozinhar já, para quê? Para a gente fazer o outro objetivo que é 10 peixes cozidos cara, então vamos aqui, vou deixar tudo aqui, eu vou levar mais uma espada só, deixa eu pegar graveto aqui e pedra, pedra isso aqui pode levar tudo, levar aqui, fazer mais uma espada de pedra, para quê? Para não é morrer né, acabar a espada lá e a gente morrer, então beleza, vamos lá, com a cara e com a coragem aqui, sem medo de ser feliz né, e vamos lá galera, aguenta aí, porque eu vou entrar no inferno, vou entrar matando todos os homens pigmen dali para né, vou pegar uma picareta também, calma aí Vamos aí, deixa eu correr, dar uma corridinha ali de leves, vou pegar um pouquinho de melancia também, para conseguir matar e comer um pouquinho né, de melancia, pegar aqui as 19 melancias e uma picareta, beleza, tá, estamos prontos agora, agora estamos prontos, fechar aqui, vamos lá galera Vamos lá, vamos lá que o bicho, o negócio está tenso agora aqui, agora estou nervoso, demorei 3 anos para conseguir pescar aqueles peixes ali, ainda bem que eu pesquei em off e não deixei para pescar com vocês aqui, senão ia ser o pior episódio de todos cara, então vamos lá, vamos aqui, então os homens pigmen estão aqui já, estão aqui, vamos aqui galera, matar aqui, vamos matar, mata, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, beleza Beleza cara, como que eu vou matar esses homens pigmen cara, eu quero saber como que eu vou matar esses homens pigmen cara, mas tudo bem, vamos pegar aqui, pior que acabou a minha pedra, vocês viram isso já né, então vamos lá, eu vou ter que entrar lá e pegar todas as minhas coisas ali e vamos lá, vamos tentar galera, vamos tentar matar pelo menos um homens pigmen para a gente ficar feliz cara né, vamos aqui, opa Veio aqui, nossas coisas vieram para cá, coisa boa, acho que atravessaram o portal né, vamos aqui, ai vou morrer, ai eu caí, adeus mundo cruel, eu tinha conseguido um, eu tinha conseguido um, eu tinha conseguido um, eu tinha conseguido uma, é, uma golden nugget já cara, então vamos aqui, vamos fazer o que, vamos fazer de madeira mesmo? É, vamos fazer de madeira mesmo, quem pega essa madeira toda aqui? Vamos fazer, vamos processar essa madeira, a gente já processa ela, a gente já faz as, isso, a gente já faz aqui, a gente faz uma espada de madeira mesmo, e o que a gente faz agora? Não, a gente faz uma picareta de madeira para pegar pedra né, que derrota cara, que derrota, isso, eu sabia que ia ser difícil cara, é, conseguir entrar no inferno ali né, e matar os homens pigmen, mas, não esperava que ia ser tão difícil assim, mas vamos pegar aqui pelo menos, pelo menos duas pedrinhas, para fazer uma espada de pedra, para a gente conseguir enfrentar esses malditos, conseguimos já, vai ficar a noite já, E a gente tem que correr, vamos correr, vamos correr, eu acho que eu vou dormir antes cara, para não enfrentar monstros agora, porque não é legal que isso aconteça, vamos dormir aqui rapidamente, e vamos colocar, fazer uma espada de pedra agora, vamos pegar uma espada de pedra, isso, vamos lá, vamos lá, isso, campeão, vamos lá matar esses malditos, esses homens pigmen, Eu tenho madeira aqui, eu vou guardar né cara, eu sei que eu vou morrer, eu vou guardar, ó, outro objetivo completo, 10 peixes cozidos cara, então, o que a gente falta agora é só as 10 gun and nuggets cara, então, vamos guardar, guardar essa madeirinha aqui, e só com o que a gente precisa mesmo, que é as espadas, vamos lá, vamos lá, que o negócio está tenso agora cara, o negócio está tenso, e, me falaram que E para construir, é, para fazer o, o cogumelo gigante, eu tenho que fazer uma, tipo uma casa né, para ele, cobrir, e pôr, é, ai 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 ai, eu caí, beleza, eu sou uma anta mesmo, beleza, eu vou entrar lá sem nada, para ver se, se tem alguns homens pigmen lá, porque eu olhei ali agora, parece que eu não, não tem mais nada né, vamos lá, Vamos lá, cadê, vamos entrar daqui, sem morrer agora, é, realmente não tem mais nenhum zombie pigma aqui, então galera, eu vou esperar, dar esse pau aqui do zombie pigma, e eu já volto, aguenta aí Bom, voltamos galera aqui, eu dei uma melhorada na arena aqui, eu fiz uns, para conseguir bater nesse, mal, nesse, maldito, esse, homem pigma aqui cara Isso, a gente vai matando um pouquinho por um aqui, não, 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 uh, quase, mal, a gente vai matando aqui, a gente vai matando praticamente todos, não, 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 matei, matei, que isso, matei, matei, tenho que recuperar, o que que é isso, passou, o que é isso, não, sai daqui rapaz, sai, fechou, Vou ficar aqui perto do portal, recuperar um pouquinho da minha energia aqui, né, cara, porque tá complicado, cara, que isso, bicho, meu ataque é de longe, cara Você, cadê, cadê, isso, cadê, tá, mata aqui, coisa linda do, mal, boa, matei um ali, matei um aqui, ó, tática covarde de combate, te tampa aqui, e mata esses bichos aqui, ó, morreu, mas não, mas tá, mas não, isso, boa, aí, Cadê os, cadê, 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 cara, cadê a, a no golden nugget, cara, caraca, vai, os bichos tão nervosos, os bichos tão nervosos, vem cá, opa, campeão, que isso, cara, o que é que eu vou fazer aqui, vou fechar isso aqui, cara, na moral, cara, os bichos tão nervosos demais, cara, que isso, vamos fechar isso aqui, E tá com o Kaia, né, cara, de novo, beleza, aqui tá, fechado, até aqui, até que tá bom, acho, isso, até que já tá seguro, vem aqui, boa, campeão, opa, tô tomando, opa, vem cá, cadê, Cara, não dropou nenhuma do golden nugget, né, cara, isso que é foda, vai, morre, vou matar todos esses caras aqui, cara, e se não dropar nenhuma, ai, 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 dropou uma, beleza, mais três, galera, mais três, mais três e já era, opa, tomou uma ali, opa, morre, matou, matei, agora desse lado aqui, deixa eu colocar uma pedrinha aqui, Pra eu conseguir subir aqui também, e acertar esse maldito aqui, opa, morre, opa, boa, galera, mais uma, e é, fechamos, mais um objetivo, galera, Que é isso, cara, mais difícil do que eu pensei, ganhei espadas de ouro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cumpri meus mais dois objetivos hoje, que foi, é, fazer os seis peixes cozidos, e fazer mais um, é, conseguir quatro golden nuggets, cara, Então, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aí seu like, seu favorito, se inscreva no canal, pra, pra me ajudar, né, a divulgar outro vídeo, e receber vídeos novos todo dia, cara, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau!